Soltar o beatinho mais escuro, perto do amanhecer vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer vou até encarar vão até escarar pum 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 ah irmã gêmea ai cê tá ligado que o vicho vai pegar aí pro seu lado é opusão da experiência do passado porque eu sei que cê não tava ao mesmo tempo eu tô à praga E por isso que hoje o BPO tem dado os drink e com a rima ele representava Mas eu sei que cê não tava lá, tipo aquela música do Marechal Cê é um animal, tá em falso Se eu fosse um Marechal ia botar o zero pra andar descalço Mas aí cê não pega meu encalço Sabe por que o céu hoje é minha caça, não rimo pra vidraça Mas se eu tiver gritando cê sabe muito bem que eu vou ter pra taça ou prato Cê faz o caco, diz o que eu faço Isso aqui é obra-prima, matéria, pra te matar É, muito flow, muita ficção e muita ideia Eu já cansei de mandar rima véia, por isso que eu rimo com a minha mente E o dia que o cê acha que isso aqui não tá bom Eu tenho mais que o cê, 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 cê pra ter uso de fiei Eu já cansei de mandar uma rima véia Mel, a sua ideia me pareceu que não Eu acho que você não agradou essa plateia Vita com a voz e passa uma transformação Você rimando na praça, desgraça, tá pra quebrar a taça, cuzão Você falou que era o tal do BPO, não vai tomar na taxa, tô joelhando o copão Tá entendendo? Tava num S e eu não tava Essa rima eu não esperava Mas aonde o bauroque pisou eu sei muito bem que cê não imaginava É, no passado eu não tava Mas num presente eu tô e disse eu sei E que você tava desde as antigas e até hoje não piso aonde eu pisei Tá me tirando, eu tô construindo rima Eu tô fazendo pra machucar Não adianta fazer a dancinha No final da batalha você vai engraxar Tá entendendo, meu filho? É, tô te batendo nesse verso a meses Só a primeira rima foi da irmã gêmea E eu e esse pizza são irmãos sem a meses Isso é Isso aí Não é brincadeira Dá uma palma para a batalha aí, barulho Vamos lá A batalha é melhor que o frio, o verejinho não Na moral, salva de palma para a batalha aí Vamos lá Quem começou Não sei se é que você ia rir. Se você falar, eu sabia que você ia falar. Eu não encontrei nada, mas eu tenho isso. Se você já está na rua, então faz acontecer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Você saiu de casa, então foi pra fazer valer. Vai morrer ou vai morrer. 1, 2, 3, 2, 1. Eu tô com muita batalha. Tá meio chá na minha caminhada. Eu tô trampando desde a semana passada. Mas eu tô colando agora é de treino. São velhas histórias, não vou no saco de pancada. Vou explicando, ela só se repete. Sua rima ela te conta mas você nunca promete. O beat é do GTA. Eu vou te mandar pro céu, triste ela no radar. Daí eu quero cinco no hotel, tá entendendo? Cinco dígitos na conta, quando você até tentou, você me desaponta Bebeu no whisky e eu não tô no espanco E eu com a minha mina não entrar no cavalo branco A mesma referência, eu falo de hotel Mas o final dessa batalha aqui vai ser cruel A voz vai ser falhar, mas aí não vai encaixar E eu sei muito bem que o champa sou bola pastel A sua rima é ela de papel Falou da irmã gêmea, então vou ser cruel Meu filho, isso aqui é uma estrada, um inferno Então eu como que o deverão Uau, assunto, você dá sua rima, é 90 segundos É uma nova modalidade que o Balrog veio e trouxe pra essa cidade Irmãozinho, eu quero saber se é Ciamê Eu quero saber na sua rima se você tem ela pra mandar na vez Se você não tiver, você vai ficar sozinho Porque eu sendo o cara, a história do pergaminho Você pode falar pra eu não fazer você rir Pode falar que você é isso tudo e isso aí Mas uma coisa que você não pode falar Tô olhando na minha cara que um dia você foi um real MC Aí irmãozinho, você não é meu fã O beat do Cijê do GTA, eu te matei Agaragã, ei Olha só, você não é meu fã Você não queria 5 estrelas, o champa é o próprio Michelin Aí irmãozinho, pode crer, Michelin Esse que é o real MC Você tá achando engraçado Ah, eu posso falar da pederatia no improvisado Senão o bicho ia pegar pro seu lado Porque de engraçado você ia achar emocionado Tipo um filme O beat nunca para minha mente no regime Aí irmãozinho, estourei seu crânio Você não é miojo, mas você morreu instantâneo O que Deus falou que, pessoal, é o Bayern Vai ser o bicho para a batalha família Terceiro! 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 Terceiro 3, 2, 1... Terceiro raio E tem que ser ruim Que está de lugar E vai tirar o lugar E vai matar ou vai morrer E tem que ser ruim Que está de lugar E vai matar ou vai morrer E vai tirar o lugar 1, 1, 1... 9, 1... As vezes 3, 2, 1, 2 Eu já vou encatilhar O bala vai ser o recheio Eu sei muito bem que o shamba vai sair do meio Intenção é ruim, esvazi o lugar Minha intenção é ruim, tipo o inferno tá cheio Vou te explicar que é pra lá sua viagem E não é viagem pra você, não vou pagar passagem Nem mesmo no cartão, sua rima não é rara Não tem cara a clashar, só vai ter tapa na sua cara Não vai ter tapa na minha cara, só assassina, sangue frio O inferno tá cheio de legal e o coração vazio Então, por isso que o inferno tem o pecado No céu também, mas não tô aí pra esse lado Não sou eu pra julgar, olha só, só tinha ideia Se fosse pra julgar, eu não tacava, era pedra Eu tacava a palavra pra poder conscientizar E um dia na batalha, um dia você me ganhar Como assim? O seu coração vazio aliado Cê tá no movimento, então que ele é errado Que eu saiba, isso daqui é pra não fojo Mas a letra eu vou escrever com o coração cheião de ódio Ei, isso que é o artigo Eu prefiro escrever com alegria do que um coração depressivo Olha só, irmão, vou te impactar E se fosse depressivo era dor flex Vai doer, mas vai sarar Pode vir, essa porrada ela vai sarar Mas eu sei que a sua rima é ruim pra improvisar Eu vou fazer uma sede e cê vai me escutar No estilo kamaitashi, ele me ensinou a sonhar Eu nem sei quem que é kamaitashi Seja bem-vindo a P7, onde a rima que é o destaque Olha só, irmão, eu não fecho com inglês, finês É, playboy, não me chame de francês Ai, meu filho não é francês, vou te servir a la voce Até porque você não traz o verso à la carte Não entendi o que cê vem dizer Falou de sede e cê não sabe, então cê começa a conhecer Aí, irmão, não faça a la carte Tô degraja o extra A mensagem foi passada, não é cartela, é o TEDx O CPC, cê não é correria mais que eu e nem se trabalhasse no correio Carulho pra batalha Gostei de ver, vamos lá Quem começou o terceiro round foi o Mano Balrogue Quem acha que o Balrogue levou essa batalha? Mão porta e barulho Infelentemente, quem terminou foi o Mano Champas Quem acha que foi o Mano Champas? Mão porta e barulho Champas pela plateia Champas, 3, 2, 1 Champas, próxima Cavalo